Então vamos para o NemPlayResponde, hashtag 41, aquele quadro onde eu respondo seus comentários e o vídeo fica de conteúdo aleatório. Espero que vocês curtam os comentários e as respostas de hoje e bora para o vídeo. O Rodrigo mandou, você acredita que tem espaço no jogo para o Deus Apolo? Como você imaginaria as suas habilidades? Eu não vi o filme do Deus Apolo, então não tenho expectativa de habilidades dele no momento, mas expectativa dele dentro do jogo, a curta e médio prazo não. Para aparecer algum personagem de algum filme, eu acredito que isso possa demorar anos, já que a Tencent tem aí pelo menos uns 4, 5 anos só de personagens para serem criados do que eles já tem para a adaptação do mangá para o game. Então eu acredito que vai demorar demais, qualquer coisa que seja de filme ou de sagas filas. O Vitor mandou, você acha que quanto tempo será que o pessoal do GT terá algum cavaleiro do Ômega ou até do mangá Episódio G? Da mesma vibe do Apolo, eu acredito que vai demorar muito. O Episódio G, eu não sei porque eu não sei quem que produziu o Episódio G, depende muito de negociação. Se a galera gostaria de ceder os direitos autorais para Tencent, que obviamente se a galera, assim, ô Tencent GT Arcade, coloca lá no Sanctuary que nossos personagens, provavelmente eles iriam botar de bolso, igual tá sendo aí o The Lost Canvas. Mas, referente ao Ômega, esse aí deve demorar demais, igual é o Apolo e talvez nunca venha. O Hyoga mandou, se o Tema é filho do Yoma, que é irmão do Cronos, e o Zeus é filho do Cronos, então o Tema e o Zeus são primos? Ué, Hyoga, pelos meus cálculos, você respondeu sua própria pergunta. Mas a sua pergunta também deixou um questionamento. Será que o Tema Divino poderia vir como o E-X? Mas eu não tenho dinheiro, inferno! Nem, você acha que pode chegar a vir o Yato de Unicórnio, já que temos o Rio Tema? Com certeza o Yato vai aparecer aqui, já tem várias imagens dele no game, né? Então, de todos os personagens, até de classe S mesmo, o Yato é o que mais apareceu nos modos história, então ele tem uma certa relevância, porque a Tessente tá tendo um cuidado aí com o trio de protagonista do Lost Canvas, né? O Yato e o Zuhirra. Então, é só questão mesmo dele aparecer aí a qualquer momento. Ele tem grandes chances de ser, inclusive, o próximo classe A, apresando aí o Acheronte, o Basilisco, que já tem no jogo, né? Tem um outro que já tem no jogo também, que eu esqueci o nome dele. Ah, esqueci, mas já tem os três classe A aí, né? No modo história, que já estão prontos, mas eles não introduziram ainda no game. Mas eu acho que o Yato tem grandes chances aí de ser o próximo classe A, com certeza. Rafael mandou, Quando será que a GT vai lançar mais fase no modo história? E quando que vão lançar o Seiya Cadeirante SS? Seiya Cadeirante não, né, galera? Isso aí, no máximo, no modo história. E falando em modo história, a GT, a Tessente, ela meio que acabou, né? O desenvolvimento do modo história terminou lá na saga do Elysius. Eles deveriam começar a saga do Next Dimension, mas eles não estão fazendo nenhuma outra saga no modo história. Eles falaram que em algum momento eles vão criar a história própria do game, né? Seguindo ali a vibe da Persephone e tal, né? Depois do Hacker falecido ali. Então eles vão seguir um modo história, né? Criado por eles mesmos. E não sei quanto que eles vão querer criar, porque tem aquele lance, né? Criar modo história dá muito trabalho. E às vezes é mais interessante eles criarem um novo personagem, um novo cenário do que ficar criando um modo história. Que você vai lá, faz uma vez e acabou. É assim, é um endgame, né? Um momento, as histórias tem que acabar e quem completou, completou. E missão concluída, conquista concluída. Eu, pelo menos, se fosse eu, não introduziria mais modo história. Iria introduzir outras coisas, né? Parar de repetir eventos e criar eventos novos. Lançar mais personagens, lançar mais classe A, lançar mais classe B, lançar mais CR para classe A e classe B, por exemplo. Trabalhar com balanceamento de personagens, ao invés de ficar criando um modo história, que você vai lá, um capítulo novo, dá 10 minutos e acabou. Agora, se fazer um balanceamento de um personagem, uma hora une no meta, por exemplo, pra ele ficar mais interessante, deixaria o game mais divertido. Mas é só minha avaliação. É porque eu sou super a favor de balanceamento de personagens. todos têm que ter o espaço no meta, né? E o A e B, infelizmente, é faladeira baixa. O Arthur Ângelo mandou. Você acha que tem algum momento que poderemos ter deus no jogo? E qual o critério para classificar um personagem como SS ou EX? Teoricamente, qual dos ranks é melhor? Então, o SS seria um deus, tá? Deus puro mesmo. E os EX são personagens que estão acima dos personagens top. Tipo, o Cavaleiro de Ouro, os Espectros, os Juízes, que são top. Os EX são personagens acima dele. Então, o Odysseus é um personagem que está acima de Cavaleiro de Ouro, mas não é um deus. O Alône, ele não é o Hades, né? Ele ainda é um... Ah, sei lá o que ele é, né? A exclamação de Atena são três Cavaleiros de Ouro em um. A taxa, eu não sei por que ela é EX. Ela deveria ser uma SS aqui no game também. Mas, assim, em regra, EX seria personagens que estão abaixo dos deuses e acima dos mortais. Essa aí é a classificação. Eles estariam no nível de poder acima de Cavaleiro de Ouro, por exemplo. Por isso que eu acho que a Calisto vai vir como EX, já que era um personagem mais forte do que os Cavaleiros de Ouro. O Odysseus não é um deus, mas ele é um personagem acima de Cavaleiros de Ouro. E por isso, ele hoje é um AX no game também. O Pedro mandou, Top 10 personagens preferidos? Por você, Ney. E não adianta ficar em cima do muro entre o Abafka e o Hypnos no primeiro lugar. Forte abraço. Graças a esse comentário, já fiz o vídeo do meu Top 10 favoritos. Se vocês não viram, vou deixar aí nos cards. O Junior mandou, Tá animado pro ano de 2023? O que esperar do nosso joguinho? Diz aí o que você queria de inovador pro próximo ano, pra não ser tão monótomo. Então, vou dar três exemplos aqui que eu gostaria que tivesse aqui no game, tá? Então, o primeiro exemplo seria a atualização dos minigames. Como assim, Ney? Minigame? Você gosta disso? É, eu gosto. Então, um minigame aí, não somente do Fuga do Pesadelo, né? Que é das crianças, mas vamos falar agora dele como exemplo. Poderia ter um minigame onde eu poderia selecionar aí mais três amigos, montar uma sala de quatro amigos contra quatro gente aleatória, ou quatro grupinhos. Você poderia ir lá fazendo a legião, Ah, vamos brincar hoje à tarde de Fuga do Pesadelo? Então, seria Fuga do Pesadelo amistoso, não ganharia recompensa somente para passar tempo. Quando lançou Sensei Awakening, cara, no fim de semana, eu passava, tipo, meia hora, uma hora jogando Fuga do Pesadelo. Eu curtia demais. Obviamente, teria que ter mais o carinho pra isso, lançar novas fases, né? Recorrentemente, a cada dois meses, lança aí novas fases. Aqui é bem simples, né? As fases, então acho que não vai ser tão moroso, tão dificultoso, é do que fazer, por exemplo, um modo história, né? Mais um capítulo, poderia lançar uma fase aqui também, adicionar mais crianças, temos várias crianças novas, com novas habilidades também, adoraria que o Mordomo continue o mesmo, poderia colocar algum outro atrás das crianças, não acho que o Mordomo já tá ok aqui, como o caçador também, mas seria legal se tivesse também disputa de criança, com criança, algumas missões diferentes, né? Tipo, quem libera os alarmes mais rápido, teria aí algum outro caçador também, poderia ser, sei lá, tipo, PVE mesmo, o próprio Mordomo caçando aí, mais de um Mordomo, né? Caçando as crianças, enfim, né? Eu poderia dar vários exemplos aí da atualização que poderia ter na Fuga do Pesadelo, mas eu adoraria que tivesse aí um modo de amigos, né? Você disputar aí com seus amigos, ou jogar contra uma outra equipe, e aí seria uma outra vibe aí da Fuga do Pesadelo, mas pegando a base, né, do Fuga do Pesadelo, pra deixar, não criar um novo minigame, mas pegar um minigame e adaptá-lo para 4x4, saca? Também temos aquele do Hypnose, né? Alguma coisa do Pesadelo, do Hypnose também, que você fica com o Seiya soltando meteoro, que tem muito tempo que não aparece aqui no jogo. Eu já vi até no trailer do Sanky Awakening, que você tem a tela dividida, poderia ter aí a tela dividida, ou todo mundo, dois personagens na mesma tela, fizesse um nível de dificuldade multiplayer, então você teria a dificuldade monoplayer, e também a dificuldade multiplayer, então forçando que você jogue com algum amigo, ou você jogue com algum aleatório na internet, podendo ser um noob que só vai te atrapalhar. Então seria legal um modo cooperativo desse, né, vindo aí esporadicamente pra gente, e obviamente sempre atualizando as fases, que é só remanejamento, igual a Torre do Selo, a cada 2, 3 meses, tem acho que 3 Torre do Selo, se eu não me engano, eu poderia fazer isso e atualizar recorrentemente aí a ordem das fases, mexer ali nos blocos pra fazer umas fases diferentes, não é tão difícil assim, é só as coisas de mudança mesmo de layout, você nem aumenta o jogo por ficar mudando o layout, porque os ícones já tem dentro do jogo também, né, e seria isso, algumas minigames aí que eles poderiam trazer do jogo, que eles já tem, poderia criar novos minigames, mas pelo menos os minigames que eles já possuem, deixar aqui com a gente pra jogar, principalmente multiplayer. Falando em multiplayer também, não podemos esquecer também, do que a galera da comunidade muito pede, é o amistoso intersevidor. Eu não sei qual que é a dificuldade da Tencent ou GT pra ter um servidor, eles conseguem, né, o Jamiel e a hospedagem é intersevidor, pra quem não sabe, você pega a galera de outros servidores bem longe do seu, porém aqui no planeamento dos usuários galácticos, não tem. Poderia, talvez, eles deixarem algum horário restrito, não sei se seria interessante, mas teria aqui um partido amistoso intersevidor, que você pode mandar lá o convite pra alguém, e esses seriam um servidor, sei lá como que seria isso aí, que eu não entendo muito de servidor, mas eu acho que eles ficam, tipo assim, pra não sobrecarregar algum servidor, teria algum problema desse, mas poderia selecionar algum servidor e você seria tipo um servidor fantasma, um servidor de nuvem, e você chamasse uma turma pra lá. Isso aí eu acho que tá faltando muito, você poder jogar com outros amigos, hoje a galera que participou aí do YouTube, a galera que participou do grupo do Zap, galera que participou aí de grupos do Face, vários outros grupos, faz amizade com os jogadores que são de ser Awakening, e nós não temos a oportunidade de jogar contra eles, porque eles são de servidores diferentes, eu acho que isso faz muita falta no game. Ah, eu tô cansado de duelos galácticos, mas eu gosto de PVP. Vou ali jogar com um amigo meu, eu chamo, incentivo algum amigo meu pra jogar, ah, mas o meu nível de conta é muito desbalanceado com o dele, tem os duelos sagrados, que os níveis de conta são todos balanceados, então o duelo sagrado aí é uma salvação quando tem desbalanceamento de nível de poder de conta também, então lá todo mundo vai ficar balanceado. E seria isso. E outra vantagem disso aqui também, que dá pra rolar, como falo, torneios amistosos, porque você não precisa usar essa temática do torneio aqui, tá, seria interessante, né, já tem a mecânica do jogo, poderia utilizar aqui, mas dá pra você usar manualmente também, fazer o torneio no papel ou em algum programa. Eu, por exemplo, no Yu-Gi-Oh! Dual Lynx, né, ele tem essa mecânica de você poder jogar com amistoso, eu já participei no segundo torneio, se eu não me engano, do canal Renan Spell Cup, né, eu ganhei em primeiro lugar, né, ou foi o primeiro, eu não lembro, foi o primeiro, o segundo, ele fez o torneio e eu fiquei em primeiro lugar, o outro eu fiquei, tipo, nos últimos, eu participei duas vezes. Então, é legal, não foi patrocinado pela Konami nem nada, foi o próprio Renan que fez lá, a cada um dá X dinheiro e aí a gente divide nos três primeiros, e foi isso. Outro detalhe também que eu já participei do Metal Revolution, que é o outro jogo da GTA Arcade, inclusive, pra quem acompanha aí o aplicativo da GTA, já deve ter visto algum banner do jogo, já trouxe a série lá no canal Nem TV também, antes do Lendas da Justiça eu estava trazendo ele, e é um jogo de luta, eu sou fã de jogo de luta, e lá tem os torneios feitos pela Metal Revolution, que eu já participei de um, e também teve um cara que organizou o torneio da Metal Revolution, ele também mexia com o torneio do Street Fighter, do Tekken Go Fight, e ele fazia torneios de Metal Revolution também, e eu participei de dois torneios do Metal Revolution, lá não tinha esse problema de servidores, embora lá tinha servidor América, né, então, todo mundo brasileiro jogava servidor América, praticamente, acaba que isso aí deixava o movimento do jogo mais legal, o jogo, ele é bem parado, pra vocês terem ideia, a atualização do jogo é a cada 45 dias, isso mesmo, tem seis atualizações do Sancti Awakening, lá tem uma atualização, e lança um personagem assim, a cada 45 dias, então era um jogo muito parado, pelo menos o torneio deixava o jogo um pouquinho mais movimentado, e eu acho que isso poderá movimentar bastante aqui o Sancti Awakening, adoraria que tivesse isso, pra gente organizar torneios amadores, poder ter torneios valendo dinheiro, ou torneios por diversão mesmo, e pra fechar, o último que eu acho que ficaria da hora, é balanceamento, galera, não adianta, o que eu mais gostaria mesmo, até mesmo mais do que torneio, porque eu possivelmente não vou ter muito tempo pra torneio, eu não tenho tempo nem pra viver direito, tipo balanceamento do game, vai me ajudar a trazer mais conteúdo, vai ajudar a galera a querer jogar mais com personagens novos, porque o que motiva a gente a jogar, é quando lança personagem novo, é quando lança CR novo, e isso acontece duas vezes por mês, mas por que não lançar mais personagens, pra gente ter mais teste, pra gente ter mais vontade de ter mais personagens de level 80, e seria isso, então a cada, sei lá, trimestral, a cada quatro meses, faz um balanceamento aí, vamos trazer agora um balanceamento para o, vamos lá, o Mil e o Shura, o Shura normal, o Shura clássico, vamos balancear eles, pra ver se eles melhoram um pouquinho, não precisa deixar eles meta e tal, igual foi um faraó, teve seu balanceamento referente a queimadura, trouxe mecânica nova dele, então, achei bem bacana, poderia aparecer isso com mais frequência, trouxe aí o balanceamento de Sorento, dando mais sono profundo, pra ele jogar mais com a bandinha, né, por exemplo também, ah, poderia ter um balanceamento do Shura, que eu não tô achando esse cara, que demônio, então, achei ele aqui, ah, no momento que ele eliminar o inimigo, ele tem direito a uma ação extra, igual o Card, vai ficar meio Card, ficaria tipo Card, enfim, é só uma coisa que eu pensei, eu acho que ficaria bem da hora, pô, eliminou aí alguém, ele poderia eliminar dois, cara, muito roubado, então, seria isso aí, que eu adoraria que tivesse, não apenas nos S, mas, principalmente nos A e B, nos A e B, falta carinho na GT, aumente o multiplicador do Buff, aumente aí, o multiplicador do dano dos personagens, aumente aí, também, a cura do personagem, para ele ficar minimamente jogável, você não precisa nem, criar novas mecânicas do personagem, é só melhorar o multiplicador deles, que é muito defasado, fica inviável, né, ah, aumenta aí os status do Algo, para ele poder tancar mais, embora o Algo, hoje ele é jogável, né, ah, faça o escudo do Misty, ficar mais efetivo, cancela a cura, não, Misty cancela a cura, isso aqui vai ficar, muito mais da hora, com, com Misty, ah, o Pegas o Negro, o Pegas o Negro, poderia anular a cura, em que ele acertar, né, poderia aumentar aí, a quantidade de alvos também, né, se possível, acertar 3 alvos, um alvo principal, e os 2 laterais, e cancela por 2 rodadas, 100% da cura aplicada, olha só como ele poderia virar, um antimeta, de cura também, hoje nós não temos, um antimeta, de cura, tão eficaz assim, que cancela 100%, somente o Albafka, e o Orfeu, ah, temos aí o Shun, aumenta o multiplicador de dano dele, velho, ele tem uma mecânica da hora, né, quanto mais dano ele sofre, mais vezes ele ativa esse ataque, então, deixa ele aí, uma build de cura, pra ele ficar sempre se curando, e apanhando, e causando dano, em área, então, tem mecânicas legal, mas falta aí, um carinho, pra eles se tornarem jogáveis, beleza? Então é isso galera, vai esterrando mais um, Negplay Responde, espero que vocês tenham curtido aí, as respostas e os comentários de hoje, e lembrando que, antes de sair do vídeo, não esqueça de deixar aquela moral, com seu like, se você é novo por aqui, se inscrever, e deixar um comentário, que vocês estão ligados, comentário ajuda aí, bastante, na elevação do cosmo desse vídeo, e nos vemos no próximo vídeo, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri